Neste momento, quem está votando aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal é o ministro Gilmar Mendes. Antes de Gilmar Mendes, já votaram seis ministros aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli manifestou um voto onde ele concordou integralmente com o voto de ontem do ministro Luiz Edson Fachin. Já os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Carmen Lúcia e também o ministro Rosa Weber entendem que a Câmara dos Deputados tem a responsabilidade de apenas abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E cabe ao Senado instaurar o processo e fazer o julgamento, podendo também rejeitar a decisão da Câmara. Esses cinco ministros também consideraram que o voto secreto que elegeu na semana passada a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados foi ilegítimo, já que este voto secreto não está previsto na Constituição Federal. Nesse ponto, o ministro Teori Zavascki discordou. Ele não considerou que esse voto secreto que elegeu a comissão especial pode ser considerado ilegítimo. Todos os cinco ministros também se manifestaram, incluindo o ministro Dias Toffoli, que a presidenta Dilma Rousseff não teria direito a uma defesa prévia antes do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitar o pedido de impedimento, o que ocorreu no começo do mês de dezembro. Isso porque a presidenta Dilma Rousseff vai poder se defender em todos os momentos em que o processo de impedimento tramitar no Congresso Nacional. Então, agora, nesse momento, está votando o ministro Gilmar Mendes aqui no Plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos acompanhar como vai ser o posicionamento do ministro em relação ao tema. Mas, como já afirmamos, dois ministros, Luiz Edson Fachin e Dias Toffoli, apresentaram uma concordância em relação aos pontos apresentados e discordando dos questionamentos apontados pelo PCdoB e outros cinco ministros se opuseram a esses pontos e apresentaram divergências. Então, podemos dizer que o placar aqui no Supremo Tribunal Federal é 5 a 2 para esses questionamentos apresentados pelo PCdoB em relação ao andamento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Paulo La Sálvia. De Brasília, Paulo La Sálvia